Nesta Rua Lisboeta, como tantas outras, tiveram lugar alguns dos episódios mais violentos da história política moderna do nosso país. Logo ali atrás, naquela esquina, foi o regicídio e para aqui foram trazidos os corpos mutilados dos assassinos do rei e do príncipe Herdeiro. Mas também aqui decorreram alguns dos episódios do momento de maior tensão, violência e vingança na Primeira República, que foi crismado de a noite sangrenta. Mas também aqui, por outro lado, teve lugar um dos episódios mais belos e pacíficos da nossa história. Porque foi aqui nesta rua que os tanques comandados pela ditadura foram mandados disparar sobre os revoltosos do 25 de abril de 1974. E foi aqui que os soldados desses tanques se recusaram a disparar sobre os seus camaradas de armas portugueses e democráticos. E nesse dia, 25 de abril de 1974, sinalizou o momento em que, a partir daí, nunca mais se resolveriam as nossas respostas, a não ser democraticamente. Os espaços, portanto, as ruas, as cidades, as vilas e as aldeias são os mesmos. Mas os tempos são muito diferentes. Porque, a partir de hoje, 24 de março de 2022, decorrem mais dias inteiros de liberdade do que aqueles que tivemos de repressão. Mais dias da democracia do que aqueles que tivemos de ditadura. É, pois, momento de olhar para a história do país, mas com os olhos postos no futuro. E é para isso que o LIVRE vos quer convidar. Integrados nas comemorações nacionais que há muito tempo defendemos que comecem a fazer-se neste dia, mas também naquilo que será a própria dinâmica que queremos imprimir ao debate nacional. Há encontros, há fóruns, há participação de cidadãos e com uma discussão em mente. Como fazer um novo modelo de desenvolvimento para o país? Esse será o nosso objetivo nos próximos dois anos. Para um 25 de abril mais verde e sempre solidário para que venham mais 50.